Olá, meus queridinhos do meu coração! Vamos dar continuidade à nossa aula de matemática com o número... Isso! Os aprenderam foi o número 5. Olhem os nossos dedinhos. Na nossa mão nós temos 1, 2, 3, 4, 5 dedinhos. E nós vamos aprender também como é que a gente faz o número 5. Vamos ver como é que faz o número 5? Um tracinho deitado, um tracinho em pé. E não podemos esquecer que ele tem o barrigão. Por quê? Você comeu muita melancinha, muito bem! E o barrigão! Está vendo? E agora nós vamos contar, está certo? Vamos contar... Quantas verduras se tia vai colar aqui. Vamos ver quantas verduras tem. Vamos contar? 1, 2, 3... Vocês lembram do número 3? Sim, ó! Uma orelhinha, outra orelhinha. Esse número é igual a esse? Não, muito bem! No nosso consultinho de verduras, nós só temos 3 verduras. Vamos ver quantas frutas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5! Quantas frutas nós temos? 5! Como é o número 5? Um tracinho deitado, um tracinho em pé e o barrigão. Muito bem, o barrigão. E nós temos 5 frutas. O conjunto das frutas tem 5. 5 frutas. E agora, que tia quer que vocês vão lá, ó, pela casa de vocês e procurem pra mim 5 objetos. E tirem uma foto bem bonita, tá certo? Beijinho pra vocês e até a próxima aula!